Música Ora boa noite a todos Obrigado pela vossa presença Depois da atuação da turna académica Aqui no nosso Arraial da Festa São João Vamos ficar com a atuação Das cantigas tradicionais ao desafio De maneira que a primeira parede Desta noite vai ser o cantador Pedro Costa e o cantador José António Pimentel Uma salva de palmas para os dois Música Música Força a luta Muita Música E em nome de São João Boa noite a todos Boa noite Freguesia Música Oh povo Que está aqui Música Onde eu Nasci um dia Nasci um dia Que me griei Onde eu cresci Já sou o rei São João São Sebastião Padroeiro da vossa igreja Música E em nome de São Sebastião Música Salta a estrela Salta a estrela O panroeiro Música E ouça o que se está festejando Música Eu sabe do meu companheiro Que comigo Que comigo Está contando Salta a estrela Salta a estrela Salta a estrela Pimenta roxa Música Como o seu O meu dia Salta a estrela Salta a estrela Pimenta roxa 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 Eu sou fiel, então, que queres. Vamos fazer o sol. Quadras com competência. Como forma de ouvação. Pra dar a nossa assistência. A inteligência. A gravar a cada luz. A gravar a nossa assistência. É mesmo assim que se trabalha. A gravar a nossa assistência. A gravar a nossa assistência. Que pode acreditar. Mas quando venho para o trabalho. Venho atrás para trabalhar. As vestes de peste acordado O destino Pedro vem-se Penso é e pra ver E é pra ver E após o trabalho feito Por este espaco valente E o homem fica satisfeito Se o trabalho ocorre bem Mas tens que ter consciência Quando se vai trabalhar Se fizermos a diligência Ninguém deve politicar E eu falho até o fim Prendam-se ao além de vós Mas tens que ter banhar por mim Não tens que ter banhar por vós Mas tens que ter banhar por vós Não tens que ter banhar por vós Mas tens que ter banhar por vós Mas tens que precisar de ajuda Estou aqui para te ajudar Que disseram-me Não tens que ter banhar por vós Mas tens que ter banhar por vós Não tens que ter banhar por vós Mas tens que ter banhar por vós Não tens que ter banhar por vós Não tens que ter banhar por vós E eles estão vendo Sodeando a fama Que o povo me quer dar Eles dizem para isto Tanta coisa é normal Não falei mal de ti Eu também não falo mal O povo gosta de discutir Atravessa-se no caminho Só consigo sobressair Se eu ponho algo mais pra cair O povo quer brincadeira Com qualquer gente que se apruebe O povo quer brincadeira O povo quer brincadeira Quem se junte a quem não preste Fica da mesma maneira O povo quer brincadeira O povo quer brincadeira O povo quer brincadeira Sem ti É tempo Sem prédio e castigo Já está Se me queres Dar o castigo Se castigo Se castigo De cogerência Então A carta Comigo Vais ver o que Se acontece Ah Pedro Avança Avança Não Não Avança 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 É de uma criança, é pensou e é percalo. Eu disse só que estou consciente, Tu tens grande, só meu amigo, E quando andas-te doente, É que não aguento contigo. Tu presta bem atenção, Nas quadras de improviso, Espeito em todo o coração, De mistas é todo juízo. Esquerda faz do coração, Sei que a menudo tem os gostes, Depois confundo na certidão, A cruz perfeita, Pedro Costa. E a fé do meu censura, O povo de São Miguel, E a fé do meu censura, Mas que não estás a salvo ao tu, De levantar o que lenta. A forma como eu me torço, Mas compreender em seguida, É a maior prova de esforço, Que já fizeste na vida. Tendo ao meu censura, Que já fizeste na vida. E a fé do meu censura, É a maior prova de esforço, Mas que já fizeste na vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A educação, a esposa, a minha perfeita. Alguém está, tentou um pouco. Eu ouvi a lutar doce. A educação, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa. A educação, a esposa, a esposa, a esposa. A educação, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa. A educação, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa. A educação, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa, a esposa. O calado era mais que o cantado. O meu rei, o meu criou. O trabalho possível, sua vida. O meu rei, o meu rei, o meu rei, o meu rei, o meu rei. O nossoau, meu rei, o meu rei, o meu rei. Oi, ele te canta frio. E me ajuda a tua monseiga. Pana Vanya, ou te a ensinou. A jovem e damos que eu e me venha Eu sou o meu chão, eu falo de uma vez Eu vou lá, eu e eu, eu e eu Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá É o que vai chegar, é o que vai chegar Sobre isso eu também canto Não tem vindo, tem a ver o papo O que Jesus é que Deus é o tanto, E a chance de que a morte. Iço o trem, Iço o trem, Iço o trem, A carne de mort, A CIDADE NO BRASIL 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 E E A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL